Música Vamos chamar aqui o próximo combate Representando aqui a equipe azul Gil Rocha 70 de anil 40 Mane Marias Música 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 Pra frente, mano. Eu vou falar em desligo, representando aqui a equipe Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 57 quilos, Gabriel Copinho Lago Marino aqui, este é o categoria de 58 quilos, Gabriel Copinho Vamos empurrar a mão para a presa. Vem. Vem. Vem para a minha família, vamos por isso! Bora, vem! É você que faz pra lá, senhora o cara! Não, 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 não! Ninguém perca o tempo. Não, não. Não, não tem essa saída pra mesmo aqui. Vem! Vem! Não, não. Vem aqui. Vem! 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 Então, o equilíbrio do Barmelo está deixando ele chegar demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem cabeça não. Vamos lá, vamos lá. Agora está, é doa. Que legal. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Olha como isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que legal. Aplausos Aplausos E quando eu saio, eu tenho um tiro de fulmão. Isso! Mara com terra! Isso! Vai! Pensem lá! Pensem lá! Isso! E aí! 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 Desculpa! Com certeza é que o povo que você trouva, vai de repente sai, Estamos em ninguém mais. Vem, 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 é o mundo meu. E aí! E aí! E aí! E aí e aí E aí e aí e aí Natal, a vitória, o diagrama do Flamengo Eu vamo retirar o seu, cándice E ele põe acorda, junto de mais! Liste tudo, saco de bola! A garbó vai, eijo! Não adianta, mas não adianta, é 1, 2, 1, 3! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Vem se não me ajudá! 1, 2, 2, 3! Roma porém! Hasidão, faz com ele! Aposto o nosso, não! Seu tá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.